TED dos Teclados Louvores ao Senhor Jesus Cristo Cristo tem poder, Cristo tem poder Na Bíblia está escrito que é somente crer Ele é maravilhoso e tem todo o poder Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder Cristo tem poder, Cristo tem poder Na Bíblia está escrito que é somente crer Ele é maravilhoso e tem todo o poder Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder Cristo tem poder, Cristo tem poder Na Bíblia está escrito que é somente crer Ele é maravilhoso e tem todo o poder Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder Cristo tem poder, Cristo tem poder Na Bíblia está escrito que é somente crer Ele é maravilhoso e tem todo o poder Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder Cristo tem poder, Cristo tem poder Na Bíblia está escrito que é somente crer Ele é maravilhoso e tem todo o poder Jesus Cristo tem poder, Cristo tem poder Jesus Cristo tem poder, Cristo tem poder Jesus Cristo é poder, Cristo tem poder Na Bíblia está escrito que é somente crer Ele é maravilhoso e tem todo o poder Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder Ele é maravilhoso e tem todo o poder E glória a Deus por tudo Que toda honra e toda glória seja para o nosso Pai Celestial No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Um forte abraço a todos os irmãos inscritos no canal Meu muito obrigado, é uma grande alegria e satisfação A presença de cada um de vocês meus irmãos Esse canal é feito para evangelizar E é uma grande alegria a sua presença E a graça que a paz de Deus seja com todos No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Tudo aqui ao vivo com muita simplicidade Mas com muito amor para a glória de Deus primeiramente Não é verdade?